Vamos conversar, vamos sentar e nos conhecer melhor. Não é melhor assim? Ótimo. Tá bom. Pronto, ok. Divertido, né? Trinta minutos depois... Ah, vocês sabiam o quê? O quê? O quê? Não, eu só já contei, eu acabei de não mudar. Ah, tinha um cara... Não, ela já contou essa. Trinta minutos depois... Você sabia que se a teoria da corda for verdadeira, poderia haver interessantes ramificações para vocês? Por que eu comecei a falar? Dez minutos depois... O que Moisés disse a Sarsa em fogo? Nada! A Sarsa que falou tudo! Muito obrigado, leiam a Bíblia. Viram? Essa foi sem preparação. Você não sabe nada sem a minha preparação. Ei, querem saber? Isso não está funcionando. Por que não brincamos de... O que você sabe? Ah, eu adorei. Sobre o quê? Não, esse é o nome do jogo. O que você sabe? Ah, eu disse sobre o quê? Tipo o quê? Eu vou explicar pra ele. O nome do jogo que eu sugeri é abre aspas. O que você sabe? Fecha aspas. E eu disse aspas sobre o quê? Fecha aspas. Tchau, tchau. Obrigado.